Eu me entrego A malícia nos seus olhos Quero ver como era antes Um desejo apaixonado Esse gosto de pecado Que fez de nós dois amantes É fruto proibido o nosso amor Mas todo amor de risco tem sabor Romance perigoso O jeito tão gostoso Que me enfeite sou É fruto proibido o nosso amor Mas todo amor de risco tem sabor E eu de coração Nos braços da paixão Esqueço quem eu sou A malícia nos seus olhos quero ver como era antes Um desejo apaixonado Esse gosto de pecado Esse gosto de pecado que fez de nós dois amantes É fruto proibido o nosso amor Mas todo amor de risco tem sabor Romance perigoso Romance perigoso O jeito tão gostoso Que me enfeite sou É fruto proibido o nosso amor Mas todo amor de risco tem sabor E eu de coração E eu de coração Nos braços da paixão Esqueço quem eu sou E eu de coração Nos braços da paixão Esqueço quem eu sou Amém